Nesse vídeo eu vou te apresentar 3 alimentos que vão aumentar a tua libido, o teu desejo sexual e potencializar as suas ereções, deixando muito mais duras por muito mais tempo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo e dê um joinha nesse vídeo para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para muito mais pessoas. Comente aí o que você acha desses alimentos, você já comia, já consumia, já sabia do que eu falei aqui ou simplesmente coloca teu nome aí, a cidade onde você está falando. Então eu ir lá, dá um joinha no teu comentário, vou curtir teu comentário e vou responder o teu comentário. Primeiro alimento é o pinhão. O pinhão é o alimento que possui a maior quantidade de zinco que existe. E você sabe que o zinco é fundamental na vida do homem para desprender a testosterona e deixá-la livre para que ela possa atuar aí aumentando a tua libido, o teu desejo sexual e deixando o teu brinquedinho cada vez mais duro. A minha sugestão é que você consuma 100 gramas de pinhão por dia para que você tenha aí a quantidade de zinco necessária para suprir com a sua necessidade e fazer com que a sua testosterona seja desprendida e atue aumentando a tua libido. Segundo alimento que vai aumentar a tua potência masculina é a uva passa, muito rica em boro. Eu sempre falo aqui sobre o boro, sobre os efeitos do boro. O boro, ele melhora a sua circulação sanguínea, fortalece o seu coração, fortalece os seus ossos, ajuda a fortalecer o teu sistema imunológico, deixa a tua imunidade lá em cima. E o boro também vai ser excelente para desprender a testosterona, deixando-a livre para atuar, aumentando a tua libido, o teu desejo sexual e melhorando as tuas ereções. Consuma pelo menos 100 gramas de uva passa por dia para que você tenha os nutrientes necessários e a quantidade de boro necessária para ativar aí a tua testosterona. Terceiro alimento que vai melhorar a tua potência é a semente de abóbora. rica em magnésio mineral, excelente para nutrir o teu corpo e também vai contribuir para desprender a testosterona, deixá-la livre para aumentar a sua disposição sexual, a sua libido, o seu desejo e melhorar em níveis consideráveis a tua ereção. Deixando o teu brinquedinho muito mais duro por muito mais tempo. Óbvio, esses três alimentos que eu citei aqui são alimentos naturais, então o processo pode ser um pouquinho mais demorado para que faça efeito, a depender do teu organismo. Agora você pode falar assim, ah, mas precisa ter testosterona alta para que ela seja desprendida. Perfeito, uma testosterona baixa não tem como se desprender, não vai adiantar nada. Então eu vou dar duas dicas bônus aqui para você aumentar a sua testosterona. A primeira dica é consuma abacate. O abacate é rico em gordura que por sua vez aumenta a testosterona. A gordura boa, a gordura contida no abacate vai ajudar consideravelmente a aumentar a sua testosterona. E a segunda dica é consuma a maca peruana. Existem três tipos de maca peruana, a amarela, a vermelha e a negra. A negra é a mais potente que tem para ajudar a aumentar a tua testosterona, melhorando em níveis consideráveis, anormais. A tua libido, o teu desejo sexual, as tuas ereções vão ficar muito mais duras, muito mais potentes se você consumir no maca peruana a negra. E olha que interessante, vai aumentar a tua força, vai aumentar a tua energia durante o dia, vai te dar mais disposição no trabalho, quando você for praticar atividade física ou quando você for ter relação sexual com a tua parceira. Eu consumo essa aqui, a maca peruana negra adicionada ao boro. Olha, tá vendo? Maca peruana negra com boro, olha, com boro. Esses dois juntos, a planta maca peruana com o mineral boro juntos, vão fazer, meu amigo, uma transformação muito grande aí na tua vida. A gente tem relatos de pessoas que consumiram o produto e deram depoimento lá para a empresa e que a vida foi completamente transformada porque estavam fracas, estavam, sabe, morimbudas, estavam se arrastando na verdade, principalmente homens que estavam com a testosterona baixa. Começaram a consumir a maca peruana negra com boro e a vida foi transformada. Mais energia, mais disposição, mais força. Aumento na massa muscular para quem está treinando, está pegando firme na academia. Aumento na disposição sexual. Aumento nas ereções e aumento no tempo sem gozar. Porque vai contribuir aí, vai ajudar para que você consiga segurar a ejaculação o máximo possível e não goze rápido. Essa aqui, ó. Maca peruana negra com boro. Aumenta a força, a energia, a vitalidade, a disposição sexual, melhoras as ereções e ajuda a não gozar rápido. Eu vou deixar o link do site oficial dessa maca peruana negra com boro aqui na descrição do vídeo para que você corra lá. Entre no site, compre a sua. Eu te aconselho a comprar o kit com três, porque comprando três, você vai pagar mais barato na unidade e você vai ter produto aí para fazer logo um tratamento por três meses. Você compra um, vai esperar 15 dias, aí termina, você vai querer comprar outro, vai esperar mais 15 dias. Então, compre logo três, pode parcelar lá em até 12 vezes no cartão. Compre logo três e você vai ter produto aí para três meses. Eu faço logo assim, quando acaba minhas três, eu fico um mês sem tomar e aí vou e compro mais três de novo. Tá certo? Link do site oficial da maca peruana negra com boro aqui na descrição do vídeo. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Os três alimentos que vão ajudar a desprender a testosterona e te dar mais desejo sexual. O pinhão, a uva passa e a semente de abóbora. E o abacate para aumentar a testosterona e a maca peruana negra com boro vai explodir tudo e causar logo aí uma revolução na tua vida. Tá bom? Forte abraço. Não esquece de comentar e de curtir e de seguir esse canal, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí